E está aqui e faz uma pergunta da Giovanna Milena. Como funcionaria um mercado de morte descentralizado com o Bitcoin? Um mercado desse resolveria essa questão da Rússia? O mercado de morte descentralizada é uma espécie de aposta. Em vários países do mundo, é legal você fazer um seguro de vida, inclusive de políticos. Por exemplo, você pode estar em uma empresa que depende da existência de um político. Você pode fazer um seguro de funcionário, de patrão, de sócios, isso é legal, inclusive nos Estados Unidos. Uma aposta de morte, ela tem os pagamentos e o sistema de motivações totalmente análogo ao seguro de vida. O seguro de vida é uma aposta de morte, não é isso? Eu estou pagando para receber se o cara morrer, não é isso ou não? A questão é que a aposta de morte descentralizada, ela vai funcionar em um esquema de que você aposta dia certo. Vai receber o dinheiro, quem souber o dia exato, o cara vai morrer. São apostas excludentes, não pode várias pessoas apostar num dia. E se você pisar no meu pé, como as apostas vão valer exponencialmente, os primeiros dias são baratos. As pessoas vão apostar, inclusive, na cabeça de outras com investimento financeiro. Não tem nada contra você, mas eu acho que você vai morrer em 10 anos, eu vou lá e pau, que está baratinho. Eu acho que muita gente vai querer matar você. E aí, eu acredito que isso vai ser o sistema, a espinha dorsal da justiça privada. Inclusive, essa é a solução. Eu tenho um sub-stack, a Moedo, o sub-stack lá. Pode dar uma olhada. Inclusive, eu explico como os Estados Unidos poderiam ter limpado a Venezuela, eliminado todo mundo que não fugisse do esquema de Maduro nesse esquema, sem gastar um centavo, apenas vendendo os ativos públicos e pagando o pessoal com os ativos. Porque a maioria das terras estão abandonadas lá, a maioria dos imóveis e tal. É importante, esse esquema da Venezuela é excelente para a gente lembrar como um país que era mais rico que os Estados Unidos em PIB per capita, ficou 10 vezes mais pobre que o Brasil, em 18 meses de liberdade e acesso a dólar, que é um dinheiro merda, que os caras dobram a base monetária a cada 2, 3 anos, mas que em relação ao que eles tinham lá é ouro, não é isso? Como é que os caras dobraram a riqueza em 18 meses? É como muda as motivações e muda imediatamente o resultado. Se você tem um dinheiro porcaria, você não vai juntar aquilo, você vai gastar. Na hora que você começa a poder transacionar com dólar, você consegue fazer contrato, você consegue acumular, fazer poupança, investimento. É isso. O sistema de contrato de morte vai ser uma aposta. Você vai apostar um dia certo que o cara vai morrer. Se você quiser que ele morra logo, você vai apostar um dia longe. Se você quer que um investimento financeiro, você vai apostar um dia próximo à expectativa de vida dele. Inclusive, vai ter pessoas que vão apostar na própria morte. Porque, por exemplo, um político vai ter que fazer campanha, então ele vai ter que apostar nele no período para ele ganhar o dinheiro, para as pessoas não matarem ele porque ele receberia o dinheiro. Inclusive, esse tipo de aposta de morte vai levar à grande pena da justiça privada, que não vai ser a morte, vai ser a morte civil, como o Daniel Fraga aconteceu. Vai ter uma hora, se tivesse 50 milhões de dólares para alguém matar você, você ia andar na rua, você ia se expor publicamente, você inclusive nem ia usar seu nome, você ia sumir, você ia desaparecer, não ia fazer mais atividade, não ia ter contato com ninguém. Essa vai ser a pena suprema na justiça privada. É assim que vai funcionar. Inclusive, tem um artigozinho lá explicando detalhadamente. Tem vários artigos, inclusive a ideia de aposta de morte, ela é anterior ao Bitcoin. Várias pessoas previram que, no filme do Friedman, dezenas de pessoas, na década de 90 e 2000, previram que existia um dinheiro da internet e que esse dinheiro da internet ia ser o dinheiro privado que foi previsto lá pelo, como é que chama, o que fizeram com o nosso dinheiro. É, Hot Bar, Murray Hot Bar. Mas, você falou aí do Daniel Fraga, tem alguma... A cabeça dele vale prêmio? Vale, ele está sendo procurado pela justiça. Se ele demola, ele vai ser preso. Se ele desaparecer publicamente, ele vai ser preso. Tem ordem de prisão contra ele. Mas, por quê? Ah, ele chamou uma juíza de vagabunda, depois ficou desafiando o judiciário e tal. Tipo, um negócio de besteira. Besteira, desobediência, calúnia. Só que foi acumulando os processos, o cara foi tomando revelia. Entendi. Ele não é o do Bitcoin, não. Ele foi um cara que foi pioneiro no Bitcoin no Brasil. Quando o Bitcoin custava 5, 10 reais, ele aparecia na internet mandando comprar Bitcoin. Inclusive, quando deu isso, ele vendeu todos os bens dele, comprou Bitcoin a uma faixa de 15 a 20 reais. Ele vendeu carro, casa, tudo e sumiu no mundo. Tipo, porra, hoje... Inclusive, ele negociava em plataformas que negociava milhares de Bitcoins. Teve um fork que ele ficou do lado errado. Que ele, tipo assim, ele apoiou uma cheatcoin e tal. Mas, porra, um cara que tem 300, 400 milhões de reais de patrimônio, já pode fazer muita merda e ainda vai ter muitos milhões. É muito difícil. Tipo assim, você precisa de gerações para conseguir destruir um dinheiro desse, né? Com certeza. Será que ele está lá morando em El Salvador? Não sei. Inclusive, nessa comunidade, é bem comum esse negócio de morte, de simulação de morte, de assumir outra identidade. Tem vários casos. Vários casos do cara ser procurado, do cara ter pepino e tal. Inclusive, apareceu uma... Uma certidão de óbito de outro país. O cara abrir lá e dizer... Não, esse cara tem 20 centímetros mais do que o defunto. Porra, essa não é isso? Caramba. Isso já aconteceu várias vezes. E a tendência é continuar acontecendo. Se você tivesse 50 milhões de dólares em sua cabeça, Você não pagava para pegar um indigente aí e sua mãe ir lá reconhecer? Não, é ele. É ele. É, claro, claro. Quem é que quer ser perseguido? Com certeza. A gente está... Quando a gente estava falando...